No primeiro concurso de culinária, 165 participantes, a razão entre o número de homens e o total era de 3 para 11, sendo que essa razão se repetiu no segundo concurso, que teve um total de 231 participantes. A diferença entre o número de homens que participaram do segundo e do primeiro concurso foi igual. Então, aqui, família, é uma questãozinha clássica onde o probleminha deu a razão. Aluno que nos acompanha já sabe. Questãozinha clássica, né? Probleminha deu a razão. Então, para resolver uma questão que deu a razão, nós utilizamos o mantra MPP. Qual é o mantra MPP? Coloca aí no chat. Qual é o mantra MPP que nós utilizamos para um probleminha que deu a razão? Qual é o mantra MPP para um probleminha que deu a razão? questão que dá a razão. Então, vamos lá. Primeiro concurso. Está aqui, ó. Primeiro concurso. total de inscritos. Total de inscritos. 1,65. Aí ele fala que a razão entre homens e o total é 3 onzeavos. Questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, H é igual a 3K e T igual a 11K. Aonde o aluno erra? Aonde o aluno erra nessa questão? É que ele soma, né? Ele fecha os olhos e ele soma tudo e iguala o total. Só que aqui não é para somar tudo, porque ele já te dá. Ó, total. O total é onze K. Se você somar com os três, você vai estar somando o total mais o número de homens. Por isso que dá errado. Então, aqui, o que você tem que fazer? Você tem que pegar onze K, que é o total, e igualar a 1,65. Então, K vai ser igual a 1,65 dividido por onze. K vai ser igual a 15. Bom, se eu tenho K, eu tenho tudo. Então, já tem como eu descobrir aqui o número de homens. Qual seria o número de homens nesse caso aqui? Três vezes quinze. Quarenta e cinco. Então, quarenta e cinco homens participaram do primeiro concurso. Agora, eu vou fazer o raciocínio análogo para descobrir, para descobrir quantos homens participaram do segundo. Só que ele falou que a razão é a mesma. Só que o total que mudou, né? O total é dois, três, um. E a razão, segundo o problema, é a mesma. Então, não tenho o que inventar aqui. Questão que te dá a razão, coloco K, que vem a solução. Então, vai ficar 3K e 11K. Beleza? Aí, de novo, eu vou pegar aqui o total. Qual é o total? 11. Só que agora, 11K vai ser igual a 2, 3, 1. Então, K vai ser igual a 2, 3, 1 dividido por 11. 11K vai ser igual a 2, 3, 1 dividido por 11, que vai dar 21. Então, esse é o valor do K. Qual seria o valor dos homens agora? Aí, vai ser 3 vezes 21, que vai dar 63. Como ele quer a diferença, a diferença vai ser 63 menos 45. 63 menos 45, isso aí vai dar 18. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática que nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo, com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte, tira dúvida ao aluno, fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de Matemática e Raciocínio Lógico TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar Matemática e Raciocínio Lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de Direito e deixando Matemática e Raciocínio Lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de cinco mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de mil novecentos e cinquenta e três, mais de quase dois mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de mil novecentos e cinquenta e três, vai sair de mil novecentos e cinquenta e três por apenas doze vezes de trinta e setenta e dois no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é duzentos e noventa e sete reais à vista. Ó, parcelamento em doze vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. Doze nove sete você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão, o que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!